Vamos. Eu fiquei muito ansiosa. E fiquei muito animada. E também senti um senso de responsabilidade enorme pra poder fazer jus à história. A Nara... Acho que a Nara é sol. Acho que sol é uma boa palavra, é uma pessoa solar. Eu acho que são muitas histórias que se conversam. Então eu acho que a segunda temporada é bem dinâmica. E é bem surpreendente. É a Cell. Acho que particularmente porque ela me lembra a minha melhor amiga. E eu acho muito especial a história da Cell nessa temporada. E eu acho... Eu vou ser repetitiva, mas eu acho que a festa vai ser bem animada. Acho que é só uma boa... Uma boa definição. Eu não posso dar spoiler, né? Por vários motivos. Eu particularmente me identifico muito. Não sei, vai? Eu acho que a Nara precisa de força. Pra quem tá muito ansioso... Ansiosa... Pra chegada da segunda temporada... Somos dois. Assistam porque não tem como prever. Eu tinha assistido a primeira temporada... E aí quando eu soube que ia fazer parte da segunda e eu li... Foi... Bem confuso. Então... Assistam. E eu tenho certeza que qualquer coisa que vocês estejam tentando adivinhar... Vocês não conseguiram. Eu tenho certeza que vocês estão tentando adivinhar... 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 Eu tenho certeza que vocês estão tentando adivinhar...